Vamos fazer o seguinte Você vai comprar uma mesa, eu vou comprar uma mesa E nós vamos fazer uns campeonatos de sinuca de berço Demorou, marcha O que aconteceu pai, que o bicho estava meio triste ali Não, estou feliz, eu vou jogar Perdeu, perdeu pai Ele trouxe um cara ali que mora no boteco Ganhou o relógio no boteco Matou uma já Ele está na raiva Ele quer fazer, mas perdeu, já perdeu O que estava ali, eles perderam já Dá até dó, não é foda Dá dó, porque os caras jogaram bem Mas é foda O que é isso pai, você matou um equipar? O cara está melhor Não, não jogou o peixão não Muito competitivo Olha só um homem isso aí galera Bora jogador Esse jogo aqui está meio ruim É, segunda rodada cara Não, essa aqui é só para mim dormir bem quase Faltou o Whey, faltou o Whey Deixa ela ali, deixa ela ali Olha isso, ela está me jogando uma X1 aí Valendo a vida Ela morreu no meio Caralho, bicho ambicioso hein Só falando mesmo Que horas só aí, bicho ambicioso Os caras valem a honra, rapaz. Não, o cara é botequeiro. O cara ganhou o relógio. Ele joga muito também, cara. Então, botequeiro... Você diz que tem mesa. Deixa eu ver o relógio. Isso aqui, ó. Avaliado em dois mil reais, ganhou na sinuca. Aí é foda. Avaliado em dois mil reais. A mesa. Dorme na mesa. Se você tem mesa em casa, tem que saber. É, pô. O bicho já é o dono do boteco. Se nós dormimos no boteco, ele é o dono do boteco. Mesa em casa, tudo. O bicho já é o dono do boteco. Ó. Matas, tira essa bola da boca. Tem que saber que depois de hoje o devia comprar a mesa de sinuca. Não, mas tá precisando, né? Porque ele raiça a bola aí. Não, não é. A bola não. Muito se demora. Eu tenho o pé pra ver aqui. Não, não fala a verdade. Ele vai ficar velho pra caralhiar. Você ganhou uma mesa de sinuca, rapaz. Eu tenho uma. Hein? A que tava aqui antiga. Topo, macho. Dá pra levar. Bora levar lá amanhã? Bora. E pra montar a mesa, rapaz? Não sei se eu... Tem alguém pra montar lá? Nossa. É da jeito, cara. É da jeito. Cabe lá? Hã? Cabe lá mesmo? Nós temos uma mesa. Cabe. Cabe no salãozinho. Apura, rapaz. Ganhou uma mesa, ó. Pai, papai. A situação total. Essa mesa aqui a gente só fez, galera, por causa do evento do... Pra ter meu somarombo. Pra outra mesa, a mesma fita, só não tem meu somarombo escrito. Inclusive, tá ali na garagem. Só pra ver se ele treina, né? Pra ver se não tem mais desfoco. Puxa, aí. Olha como ele vem. Olha como ele vem. Todo pomposo, né? Ó. Pra não começar a matar. Era isso? Não, eu tentei jogar na 14, mano. Ah! Mas calma, né? Ah, bom, hein, mano? Eu já ia matar a maneta aqui. Eu já ia matar a maneta aqui. Que bosta, hein? A situação está ficando difícil. Para quem está assistindo, não. Mas a intenção foi tirar oito da boca. Obrigado. 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 Mostra. Está pegando. Ui. Obrigado. 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 Oliver Kahn na partida. Partiu. Bateu. É gol. Oliver Kahn. Oliver Kahn era goleiro na régua. Hum. É. Toguro. Você cantou vit... Eita desgraça. Você cantou vitória antes. Vamos ver o que vai acontecer. Pronto. Esse aqui vai gravar. Eu dei pra matar. Tirou a dele pra nós. Mas quando eu jogo pra matar, a gente vai dar confiança aqui. Pode crer. Descer. Descer. Vai garrafa. Agora é de baixo. O que vai acontecer? É. 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 Um. Gostinho. Continua. Parou. Eu sei. Tem que entrar uma aí? É o cara da ciruca Eu vou dormir na mesa